Salve, loucos! Tudo bem com vocês? Eu tô muito bem, espero que todos vocês estejam bem. Hoje é mais um vídeo aqui no Lab da Multilaser Pro. Tô aqui com a Carol, engenheira de pré-vendas. E hoje o bate-papo é a mudança de G-Pon pra X-G-Pon ou X-G-S-Pon. E também você vai entender mais o que é o X-G-Pon e o que é o X-G-S-Pon. Então, já deixa o like, se inscreve no canal que isso é muito importante e nos ajuda muito. E o vídeo vai ser bem interessante. Porque imagina, hoje você trabalha com G-Pon, entregando uma certa velocidade. Porém, a sua OLT suporta a X-G-Pon. Como que você vai fazer essa migração? Agora eu pergunto pra Carol. Carol, eu tenho uma OLT, vamos supor lá, a C350 da Multilaser Pro mais ETE. Tô utilizando uma placa de 16-Pon, beleza, G-Pon. Agora eu vou fazer a migração pro X-G-Pon. Hoje a capacidade da minha OLT é 14 mil clientes, certo? Certo. Com o X-G-Pon, essa capacidade aumenta? O que que muda? Como que vai funcionar isso? O sinal da minha caixa final vai mudar? Pode explicar mais pra nós. Vou voltar na dúvida que você tinha antes do X-G-Pon, X-GS e o G-Pon. Tá. Então o X-G-Pon, ele tem velocidade de 10GB de down e 2,5 de up. O X-GS, o Szinho é de simétrico. Então é o 10GB, 10GB com simétrico. Então eu tenho 10GB de 10GB de down, 10GB de up, né? As placas combo que a gente tanto fala aqui, ela é G-Pon mais X-G-Pon, né? Então você tem aí como atender o mesmo cliente em G-Pon e o outro cliente em X-G-Pon na mesma interface, na mesma porta com da placa, né? É legal pra migração, porque hoje o provedor trabalha com o G-Pon, quer começar daquele ponto pra frente com o X-G-Pon, ele pode estar utilizando a placa combo, ele mantém os clientes em G-Pon e aí ele vai abrindo clientes em X-G-Pon com a placa combo na mesma interface. Deixa eu interromper rapidinho, então. Acho que eu entendi. Eu tenho lá meu chassi X-Pon, se eu quiser começar com o X-G-Pon do zero, eu consigo com a placa X-G-Pon, só X-G-Pon, né? Porque eu vou ter que trocar o equipamento final na casa do cliente. Isso, na ponta, exatamente. Trabalhando com a placa só X-G-Pon. As pontas, elas têm que falar a mesma tecnologia, então se eu tô saindo com G-Pon, a minha ONU tem que ser G-Pon lá na ponta. Se eu tô saindo com o sinal X-G-Pon, a minha ONU tem que ser X-G-Pon. Na placa combo, eu saio com os dois sinais. Então eu saio com o sinal G-Pon e o X-G-Pon. E ali eu vou atender o meu cliente G-Pon com a ONU G-Pon e um outro cliente com a ONU X-G-Pon. O que vai diferir aí são as pontas, né? Quem que é G-Pon e quem que é X-G-Pon. Porque o sinal G-Pon e X-G-Pon vai sair ali na mesma porta, no mesmo módulo ótico. A gente tá falando no X-G-Pon e no X-GS-Pon, uma quantidade elevada de cliente por porta. Hoje a gente tem 128 clientes por ponta. No G-Pon a gente tá falando de? No G-Pon a gente tá falando de 128 clientes. No X-G-Pon e no X-GS-Pon. No X-G-Pon e no X-GS se fala em 256, que é o dobro. 256. Isso. Uma pergunta importante, uma curiosidade. E o sinal, ele muda na caixa final? Porque hoje eu planejei a minha rede pra tá lá menos 18 na porta final. Quando eu colocar uma placa X-G-Pon vai aumentar a quantidade de cliente por porta? E o sinal da caixa vai mudar também? O módulo ótico também muda. Não é mais B+, C+, é uma outra normativa pros módulos que trabalham em X-G-Pon ou X-GS. É uma outra normativa. Então é provável que mude o sinal final da minha caixinha. Um pouco, é provável que mude sim. Tá. Então, hoje, pra quem tá começando a construir uma rede, a gente só se fala em futuro tecnologia, a cada ano tudo muda, né? Sim. Vem novo. A cada ano não, tipo, a cada três meses já tem uma nova tecnologia. Então, o ideal seria eu planejar a minha rede hoje já pra poder suportar. Prevendo, isso. Porque hoje o pessoal costuma fazer tudo muito no limite, né? Então, 128 clientes por porta chegando ali, menos 26, quase 27 na ONU. Então é legal ter um projeto prevendo essa mudança, esse futuro, né? Tem que ter uma folguinha ali, uma margem de DB ali na sua rede, prevendo o futuro, né? Entendi. Então, fica a dica aí, Lucas. Vai montar a sua primeira rede aí, FTTH. Já faz prevendo essa mudança aí, porque ela vai acontecer. Sim, vai acontecer. Pode ser hoje. Ela já é realidade. Pode ser amanhã. Ela já é realidade. Ela vai acontecer essa mudança. Chegar uma hora que sua ALT vai lotar, você vai querer entregar mais velocidade, porque o futuro é cada vez entregar mais e mais velocidade. É isso que eu, na minha casa, eu sempre falo, eu tenho 20 megas, eu uso 2, por aí. Mal uso, porque o maior fica em casa. Por aí, o nosso cliente final, ele quer 300, 400 megas no teste lá. E eu, com 20 megas, sou feliz, dividindo por umas 8 pessoas lá em casa ainda de boa. Ainda dou 100 para o vizinho e não trava nem nada. E o pessoal quer 500 megas, mas ele quer ter os 500 megas lá. Embora não vá utilizar, ele quer ter os 500 megas. Hoje os dispositivos estão conseguindo já medir essa velocidade, que nem os novos iPhones, os novos Galaxy, Xiaomi, os telefones mais modernos, né? É o que a gente vai querer medir. Então é legal você, provedor, se programar, programa a sua rede, né? Monta a sua estrutura, já pensando no futuro, né? Faz um projetinho bacana, com uma margem aí de segurança, né? Até porque você tem que contar com N fatores, né? É fibra no pote que rompe, é cliente que mexe ali, tem alguma atenuação. Então tem que ter uma folguinha ali até para você poder pensar na migração sem ter que reestruturar a sua parte passiva da rede. Acredito que em breve a gente já vai estar trazendo um vídeo aqui mostrando as placas XG Pong e XGS Pong, né? Da Multilaser Pro, a Combo. E a gente vai poder falar com mais clareza da questão de sinal, né? Porque a gente já vai estar com um gemiquezinho na mão, não vai ser mais... Ser mais, como você falou, vai ser diferente, mas a gente já vai conseguir calcular, né? Sinal, final... Então, acho que é isso, Lucas. Restou alguma dúvida? Comenta aqui nos comentários aqui embaixo qual é a sua dúvida e deixa também o seu e-mail, porque só assim a gente consegue entrar em contato e responder você. É mais fácil do que fazer um vídeo respondendo às vezes só uma dúvida. Às vezes é uma dúvida que muitas pessoas têm, a gente faz um vídeo igual essa, a migração do G Pong para o XG Pong ou o XGS Pong. Então, eu vou deixar um e-mail na descrição desse vídeo aqui. Se você quer conhecer mais os produtos da Multilaser Pro by ZTE ou se você já conhece, é só entrar em contato no e-mail que eu vou deixar aqui na descrição. Também vou deixar o nosso e-mail aqui pra você entrar em contato. É nóis, loucos. Carol, obrigadão. Valeu. Manda um recado aí pros provedores. Pessoal, o convite tá aberto, quem quiser conhecer a plataforma ZTE, a gente tem um laboratório estruturado, dá pra tá recebendo vocês, fazendo um acesso remoto, tem OLT, tem SWITCH, tem OIU, e a linha PRO aí tem fibra, tem diversos passivos pros provedores que estão começando, os provedores que já estão em expansão. A gente tem toda uma estrutura pra atender vocês. Legal. É nóis, loucos. Muito obrigado você que assistiu até aqui. Deixa o like, se inscreve no canal. E o XG PON e o XGS PON já é uma realidade. Programa-se. Falou, loucos.